Fala turma, tudo bem? Hoje o nosso programa é especial para quem já está com a passagem comprada, já está pronto para chegar em Vancouver. Afinal de contas, o que trazer na bagagem? Calma, olha bem, primeira coisa que você tem que fazer é não querer trazer a sua vida do Brasil aqui para o Canadá. É roubada na seca. Tente trazer o mínimo de roupa possível, principalmente se você estiver disposto a comprar muita coisa aqui, porque realmente é muito mais barato do que no Brasil. Principalmente se você tiver visto americano para poder fazer suas compras nos outlets americanos. A taxa é menor e realmente os produtos são bem mais baratos. Então venha com apenas uma mala ou com uma mala mais ou menos cheia que dê para você fazer as compras aquilo que você quer. Se realmente você não tiver dinheiro, você não quiser gastar dinheiro aqui, você traz tudo aquilo que você vai usar. Outro ponto importante é a respeito do voo. Se você toma algum tipo de remédio controlado antes de você entrar aqui no país, é muito bom você trazer a sua receita traduzida para o inglês. Afinal de contas, a sua medicação pode dar algum problema na sua entrada no Brasil. Vale lembrar que as regras dos voos internacionais valem para todos os países, inclusive o Canadá, óbvio. Ou seja, qualquer líquido não é permitido entrar aqui. Então pasta de dente, shampoo, ou você coloca na sua bagagem convencional, na bagagem que você vai despachar para o avião, ou se você vai trazer algum tipo de líquido ou pasta dentro da sua mochila, na sua bagagem de mão, é muito importante que ele venha lacrado ou na quantidade determinada, na quantidade permitida. A última dica que eu vou falar para vocês, e é muito importante também, que foi uma coisa que eu fiz e que eu acho que vocês devem ter essa preocupação, e pouca gente faz na verdade, é escanear todos os seus documentos. É você colocar a sua identidade, o seu cartão de crédito, o seu passaporte, escanear tudo o que você puder. Porque com isso, caso... Ah, e manda para o seu e-mail, ou para o e-mail de alguém que você tenha contado. Porque caso você perca, acontece alguma coisa, você tem onde buscar essa informação de uma maneira mais fácil. Para fechar, vale também você tirar cópia, tirar xerox do seu passaporte e de algum documento muito importante e trazer aí do Brasil uma identidade, a sua identidade ou a carteira de habilitação. Porque apesar, óbvio, de o mais indicado ser você ficar andando com o seu passaporte, caso você perca o passaporte, é uma dor de cabeça muito grande, que às vezes vale mais a pena você ficar andando com a sua identidade, andando com a sua carteira de motorista, do que com o seu passaporte para cima e para baixo, com o risco de você perder ou acontecer alguma outra coisa. Esse é mais um Dicas de Intercâmbio, você sabe, eu te espero no meu Twitter, arroba Nélio Júnior, no meu Facebook, Nélio Júnior ou no meu site www.neliojr.com.br. Desejando desde já uma excelente viagem e que essa sua temporada no Canadá seja inesquecível e quero notícias, viu? Quero saber como foi essa viagem, esse tempo que você passou fora estudando e aproveitando. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Dicas de Intercâmbio. Patrocínio, Eduardo, por favor, cadê meu patrocinador? Ailac, a melhor escola de inglês do Canadá.